Neste domingo você não pode perder o programa mais animado da televisão cearese Muitas abrações Bartôzinho Galeno Fagol Billy Getson Gil Nascimento e Paulinho Mendes Bandeira de Alencar e tem mais a vida que é contato na água Com o que quer Eu quero ter a minha ação Com o mundo da sua vida 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 Obrigado.